E a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda deste ano. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Glauco, bom dia. Oi, Natália. Bom dia pra você e bom dia a todos. Então, o prazo que antes era até 29 de maio passou para... Aliás, o prazo que antes era até 29 de abril passou para 31 de maio. Portanto, os contribuintes que ainda não entregaram a declaração ganharam mais um mês. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O prazo começou lá no dia 7 de março e até ontem a Receita Federal já havia recebido cerca de 11 milhões de declarações. A estimativa é que sejam entregues no total cerca de 34 milhões de declarações no Imposto de Renda. Quem não entrega no prazo fica sujeito à multa de 1% ao mês sobre o Imposto de Renda devido e com valor mínimo de R$ 165,74 e com valor máximo de até 20% do Imposto devido. As restituições serão pagas de maio a setembro em cinco lotes, um a cada mês. O preenchimento e a entrega podem ser feitos por meio do programa, do programa gerador do Imposto de Renda de 2022, via celular ou também no computador ou diretamente no site da Receita pelo portal ECARC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita. Natália, com você. Obrigada, Glauco.